Mais uma Philco Safari para o nosso canal, essa aqui vale a pena mostrar porque o estado de conservação dela está excepcional. Ela é de um inscrito do canal, o nome dele é Manuel, e vendo outros vídeos meus ele me procurou para fazer uma revisão que essa TV merece. Tomada dela ainda é a original, o cabo não tem nenhum problema com o cabo, perfeito. A antena dela também ainda é a original. Essa aqui não é réplica, é a original, está dura de sujeira, mas está impecável no lugar. O estado geral da televisão é perfeito também, muito inteira. E essa TV tem uma coisa bem diferente das outras que eu já mostrei. Aqui por baixo, ela tem o lugar onde vai aquele pé, que parece um pé de monitor, mas originalmente esse modelo usa os pezinhos. Eu vi poucas dessas de pezinho, geralmente é com aquela base lá. Então esse modelo aqui já é bem mais difícil de se ver, com esses pezinhos inteiros no lugar. Então é uma raridade mesmo, parabéns para ele. Vamos ligar ela para ver o que acontece. Então, vertical encolhido na parte de baixo. Esticado na parte de cima, que dá para ver que aqui tem várias linhas aqui. Um estilo de veneziana, e ele vai se comprimindo até chegar na parte de baixo. Colocando aqui no padrão, é isso aqui que a gente enxerga. Aqui, já dá para ver que ela está um pouco encolhida aqui, que demonstra que tem um problema na fonte. E a imagem está toda assim, isso aqui seria uma linha reta, a imagem está toda curvada, toda torta. Então tem problema de horizontal aqui, coisa típica de capacitor. Então agora eu vou fazer uma revisão eletrônica nela, bem parecida com o que eu fiz na última safari que eu fiz, a vermelhinha. E também vou fazer um tratamento estético nela. Aqui é mais uma limpeza, uma desmontagem, acho que eu vou lavar a carcaça dela. E vamos acompanhar agora a revisão dessa TV aqui, que essa aqui merece, viu? Aqui por dentro, bastante sujeira, o que é comum. De cara, já dei de cara com isso aqui. Os capacitores pendurados aqui. E os originais aqui ainda no lugar, solto. 8 de 76, então deduzo eu que essa televisão é de 76, 77. O tubo dela não é mais original, já foi trocado esse tubo. O que não é um problema, porque esse tubo está em muito bom estado e é original. Ah, mas como que eu sei disso? Por causa desse vermelho aqui. Isso aqui, os tubos novos, as réplicas, né? Os tubos que vendiam na autorizada e tal, vinham desse jeito aqui. E essa etiqueta aqui é diferente. Ela é uma etiqueta da Filco, mas ela é dos anos 80 já. E lá embaixo, não vai dar para ver agora, mas tem uma etiquetinha também de data. Então esse tubo aqui já foi trocado. Aqui do lado de cá também, os capacitores a óleo já tem uma modificação aqui não muito bonita. E aqui ó, esse aqui é um tubo original. Esse aqui eu uso para trabalhar nas TVs, tá? Ele já está meio cansado. Mas eu uso ele para trabalhar e vai ser a mesma coisa que eu vou fazer com essa. Assim eu não tenho o perigo de estragar a caixa, quebrar o tubo. Então eu vou usar esse tubo aqui para teste. Esse aqui sim é original, ó. Tanto que ele até tem ainda uma marca de descrição do antigo chassi. Coisa que esse aqui já não tem mais. Não tem mais não, nunca teve, né? Então agora é desmontar. Colocar esse outro tubo aqui. E aqui eu vou aos poucos. Eu vou ver qual o capacitor, qual o componente que está fazendo todos esses sintomas. Mas no final das contas é aquela velha história. É trocar todos os capacitores. Arrumar isso aqui. Isso aqui eu abomino, isso aqui pendurado desse jeito. Não é a maneira certa. Nem vi que valor que é esses capacitores que estão certos. Mas é uma coisa já bem comum de encontrar dentro dessas TVs aqui. Aqui também, ó. Tem um diodo que eu vejo que já foi substituído no passado. E só de resto a televisão está bem inteira. Vai dar um belo de um resultado o conserto dela. Agora aqui com tudo já desmontado. Agora é passar um aspirador com um pincel aqui. Dá uma boa limpeza. E aqui... Olha a etiqueta do tubo. A televisão tinha 10 anos de uso na época. Aquela é de 76, 77. 10 anos de uso. Foi trocado o tubo. Trocado um tubo novo, né? E a televisão durou aí mais 34 anos com esse tubo aqui. Deu uma vida pra ela de mais 34 anos. Bem diferente de hoje que uma televisão com 5 anos, se quebrar uma tela, você não encontra, tem que ir pro lixo. Nesse tempo não. As pessoas usavam as coisas até realmente acabar. E 10 anos pra uma TV dessa aqui, ela era nova ainda. Então tá aqui o tubo, ó. 12 polegadas fino. Filco, código 619. Que é o que tá aqui. A data com 12 meses de garantia. E etiqueta Filco de época. Eu fiz uma Filco, aquela tela verde. E o tubo dela ainda era o original. E a etiqueta era exatamente igual essa aqui. Então você vê que o tubinho é o original dela mesmo. Vou deixar de lado essa parte aqui, porque eu vou remover esse tubo e vou lavar essa carcaça. Vou lavar pra lavanderia e vou lavar. Por hora, deixo isso aqui de lado. E agora é hora de cuidar do chassi. Agora aqui, aspirador de pó. Jogo de pincéis. E num passe de mágica, tudo vai ficar limpo. Assim vai ficar. Então aqui, tem ainda algum vestigiozinho de pó aqui, alguma coisinha. Ah, Bruno, mas não tá brilhando, não ficou parecendo novo. E não é pra ficar. Aqui eu poderia ter passado com um jato já comprimido, mas eu não tenho compressor. Certo? Então, eu uso o aspirador com a escova de dente mesmo pra tirar o excesso. E é o suficiente que a TV precisa. Não precisa ficar aquele brilho. O pessoal pega isso aqui e faz o polimento nisso aqui. Não. Isso aqui, quanto menos nós mexer, melhor. Porque, ó. Só de eu limpar aqui. O fio que vai aqui já soltou. Então, assim, vai mexendo, vai mexendo, vai fedendo mais. Evitar. O intuito disso aqui é funcionar. Depois de fechada, ninguém mais vai ver. Vai acumular pó de novo. Então, eu não... É uma coisa que eu, pelo menos, particularmente minha, tem gente que lava isso aqui. Quer deixar tudo brilho. Eu não. Eu prefiro me focar no funcionamento. Claro, tem que ter uma limpeza sim. Mas não tem aquela necessidade de ter que deixar tudo novo. Tudo brilhando por dentro, tá? Aqui já tá bom. E agora sim nós vamos nos focar nos capacitores que eu vi aqui, ó. Esse aqui vai ser um que vai tá ruim. Esse aqui. Esse aqui também deve tá ruim. Tirar aqui a defletora, ó. Esses pretinhos aqui eu vou testar todos. Então, agora é a parte eletrônica dela. Cuidado a parte eletrônica. Vamos ver. Eu vou começar já trocando os dois trimpotes, que é... Esse aqui. E esse aqui. Esses dois aqui são os dois vilões que sempre dão problemas. Aqui, essa parte aqui do esquema é todo o circuito de deflexão vertical. Nele eu tenho cinco capacitores eletrolíticos. Que são eles. C417, C419, C421, C436 e C432. Aqui, ó. 10 por 160. Então, são esses cinco capacitores que eu tenho. Além dos dois trimpotes de regulagem, que é o P402 e P403. Esses trimpotes já estão aqui. São esses dois. Pra facilitar aqui o conserto, eu tenho o lado cobreado da placa. Então, aqui eu tenho todas as posições aqui que eu preciso, ó. C432, C417, C419, C421. Então, aqui é a placa vista por baixo. Pra facilitar todo o meu trabalho. Então, o que eu vou fazer antes de sair trocando qualquer coisa? Sair trocando tudo? Eu vou trocar esses cinco capacitores e os dois trimpotes. Se já não resolveu o defeito com isso. Pode ser que não resolva, pode ser que resolva. Aqui na placa, dá pra ver aqui, ó. A haste da regulagem horizontal. Esse aqui é o circuito vertical. Os cinco capacitores estão aqui. Esse primeiro aqui, que é o C421, 47 micro. C419, de 22 micro. O C417, de 2,2. C432, que é o 10 por 160. E o último aqui, que é o C436, que é o 460 por 16. Então, o vertical se resume. Nesse um, dois, três, quatro, cinco capacitores. Mais os dois trimpotes aqui do vertical, tá? Um é altura e um é linearidade. Então, eu vou trocar esses cinco componentes. Vou começar pelos trimpotes aqui. Vou colocar os novos. E os cinco capacitores. Aqui por debaixo da placa, a visão é muito boa, tá? Uma placa muito boa. Pouco mexida, pouco zoada. Ótima pra trabalhar. E aqui a minha vista explodida, dá? Com toda a posição dos componentes. Então, eu vou começar pelo C419. Tá aqui a trilha dele. É só seguir essa trilha aqui. E localizar ela aqui igual. Que é essa aqui, ó. Certo? Tá vendo? O desenho é exatamente igual aqui. Exatamente igual. Tem essa curvinha aqui, ó. Tudo igual. Então, eu já sei que aqui... É o C419. É só remover ele. Vamos pro primeiro teste de capacitor. Removido o capacitor. Exatamente batendo com o manual. Tá aqui ele. R$ 6,76. Ele é 22 micro por 16. Aqui na minha telinha de componente. Se você trabalha com eletrônica, não tem uma dessa aqui. Compre. Porque isso aqui é indispensável. Hoje você trabalha com uma TV. Tá dando 32 micro. A SR tá até normal. Mas ele tá 10 micro além do normal. Então... Já era. Tá aqui o novo. 22 por 50. 2292 com uma SR de 0.83. Esse aqui tá bom. Então, aqui tá o capacitor. Já novo soldado. Agora aqui, seguindo o esquema. O 19 tá nesse desenho. E o 17 é em diagonal. E aqui essa trilha parece um T. Então, eu venho aqui. Olha aqui a trilha em T aqui. Certo? Então, eu já sei que ele é aqui. Aqui e aqui. São esses dois pontos aqui. O novo capacitor. Vamos remover ele. Aqui exatamente onde eu falei. Passa pelo T e vai pra outra trilha. Igual aqui, ó. Passa pelo T e vai pra essa outra trilha aqui. E tá aqui. 2,2 por 25. Vamos testar ele. 2,2. O valor dele não tá ruim. 2.256. 2,2. A SR tá um pouco alta. Vamos comparar com o novo. Novo aqui colocado, ó. 2.345. E 3R3 de SR. Caiu pela metade a SR. Tava meio ruim. Mas ainda não é o causador do defeito. Nem esse aqui. Nenhum desses dois aqui é o causador do defeito ainda. Mas, vamos meter um novo agora. Agora nós vamos pro C432. Aqui tá o último que eu mexi. E aqui tá o 432. Então, aqui tá o primeiro. O 432 vai ser esse aqui, ó. Nessas duas trilhas aqui. Vamos lá pra ele agora. Aqui na placa, então, aqui tá o primeiro capacitor. O segundo. Agora é o terceiro. Eu não preciso nem mover a placa pra remover ele. Eu venho aqui com o ferro, ó. Com a mão mesmo. Eu solto aqui o capacitor. Pronto. Tá aqui. 10% e 60. Será que vai tá ruim esse bicho aqui? Vamos lá pra telinha. Aqui na tela nós achamos um... Esse aqui realmente deve tá ruim, ó. 21.50. SR de 1.1. Capacitor de 10 micro. Dando 22. Não. Isso aqui não é normal. Então, vamos comparar com o novo. Comparado o novo. SR igual. Tava. Mas um capacitor de 10... 10 micro, ó. 11 micro. Esse aqui tá dentro das especificações. Esse aqui, pelo jeito... Tinha culpa no cartório. Agora aqui pra soldar... Venho aqui com o ferro. Ó, com o próprio ferro. Meu ferro não é ponta fina. Meu ferro é ponta de chave de fenda. Eu posso vir com o sugador e só passar aqui, ó. Não precisa nem usar o sugador, ó. Só de eu passar e limpa. Então aqui, ó. Pronto. Já tá no lugar. Então, eu venho por aqui. O capacitor já tá mais ou menos alinhado aqui. Ó, saiu os pinos certinho, já cortado, tudo certo. E é só soldar. Pronto. Agora aqui só faltam dois capacitores. C421 e C436. Já removi o C421. Vamos testar ele. C421, 691 picofarads. Tá dando. Ele é um capacitor de 47 microfarads. Por 25 volts, mais ou menos. E o valor que nós temos é esse aqui. Então, aberto. Por baixo, olha só. Então, esse capacitor aqui já foi, ó. Aqui é o ponto positivo dele. Esse aqui tá ruim. Vamos comparar com o novo. Novo aqui de 47 micro por 25. ESR 1.3. E a capacitação 48 microfarads. Então, esse aqui tá ok. Tá aqui o lugar do capacitor. Ele já colocado aqui. Pinos cortados. Só soldar. Agora vamos pro último capacitor. O último capacitor aqui do 5 removido. A data dele é de 6,74. É um 470 por 16. Ele é bem estranho. Igual esse aqui de 47. Então, são capacitores já bem diferentes, bem antigos. Vamos testar. Vamos testar ele. Vamos ver se também tá ruim. Aqui na telinha, ó. 470 dando 618. Já foi também. O valor tá errado. É só instalar o novo agora e vamos ver. Capacitor novo aqui, ó. SR 006 466. Bem próximo do valor. Esse tá bom. Colocar lá na placa. Aqui a mesma coisa que eu mostrei, ó. Vem com ferro. Derrete. Só passa o sugador. Pronto. Trilha limpa. Encaixei já o capacitor. Só vim aqui soldar. Empurro ele aqui com a mão. Começa pra baixo pra ficar bem bonito. Pronto. Capacitor soldado. Agora trocando o trimpote. P402. P403. Certo? Tá que o trimpote tá aqui. Que vai ser o primeiro que eu vou trocar. A trilha dele é essa aqui. Então esse aqui já precisa do sugador. Como que eu faço pra remover? Eu reestanho ele. Refaz toda a solda dele. Agora sugador de solda. E vou removendo toda a solda dele. Aqui com a mão mesmo, ó. Já saiu. Deixa eu pegar aqui com o alicate. Pronto. bem oxidado isso aqui é um componente que eu troco assim, mesmo estando bom, eu costumo trocar porque não é caro quer dizer, eu acho caro, uma peça dessa aqui custa uns 3,50, 4 reais modelo desse aqui certo, é uma pecinha vamos dizer cara, você troca 5 nessa televisão aqui, já dá já dá 15 15, 20 reais então, é um investimento mais caro mas compensa porque a televisão fica sem mau contato você consegue ter um ajuste fino então agora é só colocar ele aqui no lugar o de baixo é esse aqui a ponta de baixo da tela já vou trocar aqui os dois aqui e logo depois já vamos colocar o tubo para ligar a TV ah, outra coisa que eu esqueci de comentar esse aqui de cima o primeiro é 220R não vai dar para ver aqui, só dá para ver um pedacinho do 20 aqui mas esse aqui, o primeiro é 220R então aqui dentro aqui deu para ver 220R o de baixo que é esse aqui que eu não removi ainda ele é 4K7 que já está o outro aqui também 4K7 então 220R velho 220R novo agora vamos trocar os dois tem uma coisa muito importante que é o capacitor de amortecimento ou conhecido capacitor de largura aqui já foi trocado é um capacitor que dá defeito ele esquenta sai fumaça a TV fecha o quadro então e é óleo certo? isso aqui não existe mais eu não recomendo o uso disso aqui já tem um poliéster aqui novo o valor original é 27nano aqui pela associação que o cara fez está 30nano não está tão fora eu uso de 22nano deixa eu ver se dá para ver aqui 22nano por 630V esse é o capacitor correto para colocar aqui no lugar então vou trocar ele vou soldar o fio e nós vamos para a primeira vamos dizer a primeira partida dessa TV aqui o novo instalado a minha latinha que é muito boa de suporte eu uso ela para tudo eu testei aqui o antigo quanto está dando 47nano quase 50 para 27 no caso 22 aqui o original o alternativo que eu coloquei é muita diferença então isso aqui já estava mais para lá do que para cá esses capacitores a óleo aqui a troca foi bem vinda mesmo 47nano aqui na placa agora tudo pronto para ligar os trimpotes novos cinco capacitores novos um aqui escondido então aqui dois aqui dois aqui um aqui os dois trimpotes aqui na fonte eu ainda vou definir o que eu vou fazer não sei se eu vou trocar esses capacitores ou se eu só vou fazer uma ligação melhor porque eles estão no valor certo substituir o fio aqui que esse fio aqui estava bem ressecado bem comido coloquei um fio novo já maior porque como não está definido o que eu vou fazer o capacitor deixou um fio num tamanho maior então agora nós vamos para a primeira partida ver se resolveu só trocando esses componentes aqui lembrando que o grande causador na minha opinião são esses dois aqui o de 10 e o de 47 que está aberto os trimpotes eu troquei olha só como é que eles já estavam todos comidos bem comido já aqui você viu que já tentaram regular com faca ou sei lá o que oxidado então 90% dos casos de defeito de vertical são essas 7 essas 7 peças aqui já resolve trocando elas então tem aqui a placa vamos para a primeira partida olha só ligada a tv aqui o vertical já normalizou mas olha o horizontal como está todo torto imagem toda ondulada contraste está todo normal brilho também mas olha aqui a parte de cima como é que está agora é fazer um pente fino nos capacitores do horizontal para deixar ela bem retinha mas você vê que o problema do vertical já foi era mesmo aqueles 7 componentes que foram trocados como eu disse eu não vou sair trocando tudo de uma vez senão eu me perco então eu estou vendo muito casos aí de pessoal que vai recapiar sai trocando tudo depois a tv que até funcionava não funciona mais então eu também não estou livre de acontecer isso então vamos por partes aqui agora o defeito está no separador de sincronismo que é esse circuito aqui aqui está o playback uma amostra de pulso sai daqui vem aqui que a gente tem até uma forma de onda aqui esses 6 aqui e aqui são os diodos que fazem toda a separação de sincronismo aí vem um lado para o horizontal e uma outra aqui vem para o vertical para dar todo o sincronismo então o que eu vou fazer mais do que nunca eu vou trocar capacitor do sincronismo não vou sair trocando capacitor que não tem nada a ver e o que eu tenho é esse aqui C406 4,7 por 6.3 certo é esse carinha aqui esse amarelinho vamos remover ele e testar já tirei a solda dele está aqui 4,7 por 16 aqui na telinha capacitor de 4,7 406 nano e SR 0.15 K quando aparece 1K na SR já era o capacitor esse aqui mesmo foi para o saco comparando aqui com o novo 4701 nano farads com SR de 5.3 capacitor de 4,7 por 50 esse aqui sim está normal está vendo a SR dá ohms não dá 0.15 10k ohms então esse carinha aqui está atrapalhando no circuito horizontal agora aqui seguindo toda a linha do circuito horizontal vindo daqui até chegar no flareback tem o C422 já coloquei um novo no lugar e olha a medida do velho 28 microfarads está dando o velho um capacitor de 10 por 16 lá eu coloquei um 10 por 25 está dando 28 também já foi para o saco próximo capacitor aqui no circuito de horizontal C431 220 por 25 que é esse carinha amarelo aqui escondido aqui atrás esse cara aqui ele até parece que é do vertical que ele fica bem no circuito vertical mas ele faz parte do horizontal arrancar ele testar capacitor de 220 com 100 microfarads a menos do valor dele também está ruim é o que eu falo no final acaba trocando todos mas por partes vamos trocar todos do horizontal primeiro ligar depois a gente troca o resto o novo 193 para 220 está bem acima da tolerância mas eu testei outros deu 190 191 então vou colocar esse aqui mesmo 193 mas o valor dele é 220 por 35 agora temos o C 428 eu olhei aqui ele é um capacitor de 150 por 16 no esquema está 100 então eu vou respeitar o 150 que está aqui vou colocar um de 100 e um de 47 por baixo ou por cima que não sei ainda isso se precisar trocar ele claro e aqui ainda vai sobrar esses três que eu não vou mexer por hora porque filtro do contraste da tensão de contraste esse aqui é o filtro da linha de áudio ele vai lá para linha de áudio e esse aqui é filtro do brilho não tenho nenhum defeito nessas linhas então não preciso me preocupar com eles claro que eu vou testar mas esse aqui não esse aqui já é filtro das tensões de vertical e horizontal é bom medir ele linha 203 com SR de 0.15 para um capacitor de 150 está muito bom não colocar um novo agora ou no caso dois um de 100 e um de 47 no lugar ligada de novo olha aí agora retinha 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 tem um ajuste de linearidade aqui para fazer mas agora está reta a imagem dela trocado esses quatro capacitores do horizontal lembrando que provavelmente o defeito era o de 4,7 lá do separador de sincronismo esses aqui estavam tirando um pouco de eficiência do aparelho mas o grande culpado era esse carinha aqui na verdade todos esses capacitores aqui que são muito fininhos eles são bem fininhos mesmo já é de se desconfiar então agora eu vou pôr um vídeo vamos ver com o vídeo como fica a imagem dela pronto ligado o funcionamento é esse aqui acabou as linhas agora acabou todo o defeito dela eu vou olhar os outros capacitores lá que precisa mas assim não teria necessidade já poderia dar como pronto a tv continuando aqui nas trocas de capacitores agora eu vou trocar o 1138 que é esse capacitor aqui já está solto o que que ele é toda informação de vídeo sai dele e vai lá para amplificador de vídeo então todo sinal de vídeo passa por esse capacitor e a medida dele não está boa quer ver esse é o novo 22 por 50 sr dele 092 e o valor dele capacitivo 22.62 esse aqui está ok agora o velho um velho olha só 56 ohms de sr 33 microfares com uma perda de 6.7% e a televisão estava funcionando mas como é um componente de 30 centavos nada mais justo do que ela ganhar um novo aqui o resultado final da nossa placa pronta sobrou três capacitores originais que não precisou trocar aqui corrigidos eletrolíticos de fonte colocar da maneira correta e esse aqui é o nosso resultado final uma pausa agora no circuito da nossa safari eu vou cuidar da parte estética dela o que vai ser feito aqui solto os quatro parafusos do tubo os quatro parafusos do falante aqui a parte de fone de ouvido aqui que eu vou lavar por completo a carcaça dessa tv t e e sai aqui a trava de segurança e sai o tubo completo aqui Agora aqui, fone de ouvido Felizmente aqui já está solto Já estava mole aqui Então já está solta aqui a porquinha do fone de ouvido Com isso o jack já sai E agora aqui sem nenhum segredo é só soltar os quatro parafusos Último parafuso E pronto Tem um furinho aqui no nosso falante Mas nada para se preocupar E aqui já saiu a carcaça completa Agora vai para a lavagem essa carcaça Agora aqui na tampa traseira É puxar essa peça aqui que ela sai Que é um aterramento Cuidado com os fios aqui E agora tem a antena Aqui a antena é empurrar para baixo Ela vai guardar a antena E aqui Simplesmente soltar Esses dois parafusos Soltei um aqui Soltei um aqui Soltei outro aqui Já cai a antena Separo o parafuso aqui de lado para não perder E está aqui todo o módulo de antena Que eu também vou fazer uma limpeza Aproveitando que ele está fora Vai estar bem mais fácil de limpar Mas o que interessa para a gente agora é o plástico Remover tudo isso aqui Por dentro está bem inteira Essa pressão está muito boa Em bom estado Agora vamos lá para dar um banho de água quente nela Está aqui nossa safari Toda desmontada Aqui os produtos que eu vou usar Buxinha Jamais usar esse lado aqui nela Sempre esse Escova de dente Essa aqui eu posso esfregar à vontade Essa escova dura Detergente neutro Veja Água quente do chuveiro Que eu ainda vou pegar Então está aqui Para vocês verem a sujeira que está Aqui Por trás Hoje eu estou fazendo duas TVs ao mesmo tempo Eu estou fazendo essa sempre aqui Que vocês já viram o vídeo dela Já Essa aqui já está pronta Na ordem cronológica Ela já saiu primeiro E também essa safari aqui Mas hoje eu vou aproveitar Já vou sujar aqui O meu tanque Já vou sujar aqui com essas duas TVs Então vamos lá Então agora aqui água quente Tem muito segredo não Escovinha de roupa também Que eu esqueci de falar E olha Só molhar aqui E esfregando Por baixo Você vê que está bem sujo Aqui por dentro também É água quente Água quente do chuveiro Isso aqui E agora é só eu esfregando Não tem muito Ficar mostrando aqui não É mais eu Fazendo aqui o serviço doméstico mesmo Essa água suja é uma solução de água, sabão e vinagre Eu fiz outros botões aqui Da outra sempre E agora aqui é o botão da safari Olha só como é que ele está Agora eu vou passar um bom brilzinho com muito cuidado Já está um bom tempo de molho Para deixar ele bem novinho Então daqui a pouco Então daqui a pouco eu já vou mostrar Ele já limpo Pronto para instalar Aqui por último Nossa antena Olha bem a cor que ela está Bem encardida Aqui é a água Eu já limpei os botões aqui Que depois eu mostro E agora por último A última parte com água Agora é a antena É o mesmo esquema Água com vinagre E bombril Tudo limpo Agora a antena está bem riscada Bem desgastada Isso aqui não tem muito Que ser feito Aqui a ponta dela agora limpa Então não tem muito Que eu fazer com essa antena aqui Mas o resultado já está muito melhor Pelo menos agora ela não trava Já aqui nos botões Olha só o de sintonia Completamente limpo Brilhando Até para eu me refletir aqui O de canal Bem melhor do que estava Esses três aqui Que eu lavei Tirei toda a sujeira Que tinha aqui Então agora está tudo pronto Para montar a TV de volta Aqui está nossa antena Já montada de volta Olha a diferença Que ficou a TV Por dentro aqui Tem muito segredo aqui Depois aqui é só encaixar aqui Tem o guia aqui Pronto Está no lugar Aqui nessa parte também Sem muito segredo Colocada a cinta Colocada as quatro travas aqui Os parafusos no lugar O jack aqui do Fone de ouvido O único cuidado Que você tem que ter É de montar Essas cintas aqui De aterramento No lugar certo Uma está aqui A outra está aqui E pronto Nosso gabinete Está prontinho Para montar Esse é o resultado Final da nossa TV Aqui por dentro Como ficou E agora é só fechar Está aqui nossa TV Já montada Pronta para ir embora Esse aqui foi o resultado dela Regulada Tudo certinho Tudo funcionando direito Então é isso Não se esqueça De se inscrever No meu canal Para mais vídeos E até a próxima E até a próxima